Esse veneno eu lhe chamo amor Esse amor do jeito mais gostoso que eu já fiz na vida E se despedida foi e não voltou Foi meu erro, por andar de mulheriego Me encontrei com uma diabla e em cenizas me deixou E lógico, sem sentir amor Fui brincar continuamente e provoquei uma explosão Me destruiu, mas me gostou Que recorra meus pedaços e me dê um pouco de alcoo Essa mulher não sai da minha cabeça E o meu coração ela sequestrou Não sei seu nome, por mais louco que seja Esse veneno eu chamo de amor Essa mulher não sabe de minha cabeça Por uma noite perdi meu coração Não sei seu nome e, aunque louco pareça Esse veneno eu lhe chamo amor Música 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 Como um guerrero a la batalla Em suas garras indomáveis Eu pensei que...